Fique Família Criança de Jesus Que formiguinha sapeca Ela sobe em todo lugar Então vamos sacudir Será que ela vai sair? Fui ao mercado comprar café Tenho a formiguinha e subiu no teu pé Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa Tenho a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar velão Tenho a formiguinha e subiu na minha mão Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x Veio a formiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Criança de Jesus, quis brincar no parquinho A mamãe falou que só podia um pouquinho Tinha balanço, pula, pula e escorrego Por favor mamãe, quero brincar o dia inteiro Criança de Jesus, vamos cantar mais uma vez E sacudir mais um pouquinho Fui ao mercado comprar um café Veio a formiguinha e subiu no meu pé Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão Veio a formiguinha e subiu na minha mão Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimu Veio a formiguinha e subiu no meu pumbum Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz Veio a formiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a formiguinha não parava de subir Criança de Jesus Desplicar no parquinho A mamãe falou que só podia um pouquinho Tinha balanço, pula, pula e escorrego Por favor mamãe, quero brincar o dia inteiro Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal Com o nome da sua criança E encomende os vídeos com o seu rostinho Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos